Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Mais outra vez, apresenta meu baianá Mais outra vez, apresenta meu baianá Sára jag-chad ké, bas teñu hi hai chuneyá Lakhk ké á, díl ennú pár, phěr vhi hai Lakhk ké á, díl ennú pár, phěr vhi hai Corre jaja Hobi kya han juan dadrar Ema A Hobi kya han juan dadar E agora Jse teñki Mais outra vez, apresenta mandar Amém que eu venciou a daria Oh衣 Que moan eviden a meu Oh衣 Que pushes ganas de rose Que moan eviden a meu Que rehearses a teu Oh Pas uma pergunta Que hordes não frequently Oh Que kisses O que é isso? 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 O que é isso?